Coelhinho da Páscoa Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também De olhos vermelhos, de pelo branquinho De orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dou mil cambalhosa, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigo De olhos vermelhos, de pelo branquinho De orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dou mil cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigo Beijo, tchau, tchau Vem se divertir comigo Inscreva-se no meu canal Beijo, beijo, tchau